Paulo, boa noite. Começando a entrevista pela pergunta do Jairo Júnior da Rádio Transamérica. O Atlético dominou o jogo, principalmente no primeiro tempo, sufocou o Inter. O que faltou para a vitória e se você surpreendeu com uma postura tão defensiva do líder do campeonato? Gol. Faltou o gol. Acho que podíamos ter feito ali. Tivemos pelo menos quatro chances claras naqueles 30 minutos iniciais, em que a equipe fez um belíssimo futebol envolvente, seguro, criativo. Óbvio que o Jadson aporta uma qualidade extraordinária, é um grande jogador, mas a equipe toda esteve num ótimo dia. Infelizmente, não conseguimos concretizar as oportunidades criadas com jogadas com movimentação, com mobilidade. enfrentamos uma equipe muito competitiva, como tem sido o Inter, por isso hoje é candidatíssimo ao título. Está com uma margem interessante de pontos em relação ao segundo adversário, num momento como esse, em que faltam poucos jogos. Então, nada é lamentar, não gosto de lamentações, eu só vou realçar como a gente tem melhorado a qualidade do nosso jogo, na consistência do nosso jogo, é preciso apenas a eficácia que já tivemos presente em outros jogos. Hoje, fomos muito eficientes na maneira como fizemos o jogo, contra um adversário que é muito forte nas bolas paradas, é muito forte nas transições, em jogadores que numa jogada individual podem decidir o jogo. junto conosco é, acho que a defesa, uma das defesas menos vazadas, somos nós, Inter e Palmeiras, salvo erro. Então, já tive a oportunidade de falar com os jogadores no vestiário, e se continuarmos a jogar assim, certamente vamos lutar até o último jogo para estarem entre aqueles classificados para a Libertadores. Pergunta da Nádia Mawad, da RPC. Paulo, como avaliar esse brasileiro de incertezas? O Atlético vê o G7 mais distante e o Inter e o Flamengo encostado. Não tem distância, cada rodada as coisas mudam muito em todas as zonas da tabela classificativa, luta pelo título, luta por Libertadores, luta por Sul-Americana, luta por descenso, é um ano de oscilações mesmo. Sabemos, já falamos disso várias vezes, o porquê disso. Eu acho que, acima de tudo, o Atlético tem mantido uma consistência na sua performance, no seu rendimento. Alguns jogos melhor, outros nem tanto, mas, por isso, ainda tem no seu horizonte terminar bem o ano, com o futebol cada vez mais próximo daquilo que se quer para a próxima temporada e lutando até o fim por uma classificação para a Libertadores. Pergunta do Eduardo, da RIC. Faltam quatro partidas para o final do campeonato. Como você enxerga essa sequência final? É assim, como eu acabei de falar, acho que vai ter luta em todas as zonas da tabela classificativa. Isso é interessante, não significa que seja por cima, até porque o ano não permite isso. Estamos a ver aí, naquilo que é o top do futebol na Europa, as equipes também oscilando, muitos treinadores demonstrarem como é difícil a vida do treinador brasileiro, porque agora que há um acúmulo de jogos para eles, que não é normal nesse momento, eles dão vozes, as vozes vêm a falar de como é nocivo para os jogadores individualmente, e para as equipes coletivamente, uma quantidade de jogos sem o tempo necessário de recuperação. É nocivo para o espetáculo como um todo. Eu não entendo como esses anos todos aqui, nós não entendemos uma coisa tão óbvia como essa. Pergunta do Júlio César, da Rádio Cidade. Jogar de igual para igual diante do líder, que vinha de nove vitórias, é uma demonstração de consistência que o Atlético adquiriu ao longo do campeonato? Eu parabenizo você porque você usou a palavra certa, a consistência. Isso é o que a equipe tem demonstrado e eu espero que mantenha essa consistência até o final, associando isso a um grau de eficácia que lhe permita fazer os gols necessários para ganhar os jogos que temos pela frente, porque hoje o fizemos, mas não fomos eficazes. Ou seja, criamos as oportunidades, mas não concretizamos. Mas saio bastante satisfeito com o jogo da equipe. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, uma qualidade de jogo enorme, muitas movimentações, criação de espaços, exploração desses espaços, muita solidez ao perder a bola. Acho que foi uma atuação interessante que nós devemos aproveitar muitas coisas e analisar junto com os jogadores para o próximo jogo contra o Corinthians. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. No último jogo você nos explicou que a mudança no ataque do Atlético foi por uma questão estratégica. Hoje a entrada do Jadson no time foi nesse sentido também ou tem algum outro motivo? Não, foi. Acho que aquilo que o Pedro falou, nós somos uma equipe, temos jogadores e temos estratégias sem abrir mão da maneira como queremos jogar, mas com algumas nuances distintas. Hoje foi essa. Sabíamos o quão importante seria sair com algo que talvez o adversário não esperasse, porque houve muita mobilidade do Jadson e do Unicão e muita profundidade do Carlos Eduardo com o Canezinho, junto com o Abner e o Cittadini. E aí as coisas são facilitadas, porque você cria dificuldades no sistema defensivo do adversário. E só foi isso porque a equipe jogou muito bem. O Inter se manteve forte, como é, competitivo como é, e por isso é candidatíssimo o principal ao título. Então saímos daqui, volto a frisar, com coisas bem interessantes para analisarmos, explorarmos para o próximo jogo contra o Corinthians. Pergunta do Robson de Lázari, da Rede Massa. Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Atlético envolveu a marcação do Inter várias vezes. Depois foi o Inter que acertou a marcação, ou o Atlético que não conseguiu fazer os mesmos movimentos para envolver o adversário? É óbvio que o Inter entendeu o que o Atlético estava a fazer. E, logicamente, volto a frisar, é uma equipe que tem uma solidez defensiva enorme, por isso está na posição que está a AACA, é uma equipe muito forte nos duelos individuais. Sabíamos disso, era preciso duelar o tempo todo. Muito forte nas primeiras e segundas bolas, longa. Nós também fomos fortes nisso, para não permitir que esse tipo de jogada, que eles exploram muito bem, nos causasse problemas. São muito fortes nas transições ofensivas, com tipos distintos de exploração dessas transições. Então, acho que a equipe esteve atenta, e é mérito do adversário também, por isso está em primeiro lugar, de ter sabido, em alguns momentos do jogo, não permitir que o Atlético mantivesse, ao longo do mesmo, o mesmo nível de efetividade e eficiência no seu jogo. Pergunta do Remitso, da Rádio Cap. A questão de ter a defesa sólida como uma das menos vazadas do campeonato, é um motivo de orgulho para você? O motivo de orgulho é o grupo de jogadores que eu tenho. Eu tenho, nesse momento, o prazer de estar à frente. Já, no final das minhas funções como treinador, já estou fazendo outras coisas, desde que cheguei, eu tenho tentado estimular ao máximo o Bernardo e o Antônio, que estão a fazer um grande trabalho, estão a crescer muito e vão ser muito importantes para a cadeia de futebol do Atlético Paranaense, inclusive, permitindo a eles terem essa liderança ali na frente, ali no jogo, no banco de reserva. Ou seja, já estou fazendo aquilo, já estou a fazer aquilo que eu realmente vim para fazer no Atlético. Tive que assumir essa situação como treinador, não é novidade para mim, já pela idade cronológica e pelo tempo de carreira, mas o orgulho que tenho é desse grupo de jogadores, porque sair da situação que estávamos e chegar nesse momento com possibilidades claras, até pela consistência que a equipe está a demonstrar a cada jogo, a disputar um lugar para a Libertadores do ano de 2021, me faz ficar satisfeito e orgulhoso desse grupo de jogadores que hoje pertence ao plantel do Atlético Paranaense. Para finalizar, a pergunta da Munique, da TNT Sports. O Abel falou antes da bola rolar que o mais difícil hoje seria enfrentar você, que é um grande amigo. Tivemos em campo duas equipes que tiveram arrancadas no segundo turno graças ao seu trabalho e do Abel. Queria te pedir para falar um pouco sobre essa relação e o momento de vocês dois no campeonato. A minha relação com o Abel já é longa, já há muito tempo, considero um irmão. Tivemos juntos em Portugal no mesmo ano, depois nos encontramos aqui, depois tive o prazer de trabalhar com ele no Fluminense, na função de gestor técnico, como estou aqui, criei ele como treinador. muitas pessoas colocaram, como é que vai ser, não vai dar certo os dois treinadores, já com uma certa hierarquia. Tanto ele quanto eu, desfrutamos muito, porque, acima de tudo, somos homens de equipe, de grupo, sem egos que não permitam fazer as coisas bem feitas em prol da instituição onde estivermos envolvidos. Isso é caráter do Abel, que é um profissional de altíssimo nível, tem títulos, é caráter de uma pessoa que está na vida de uma maneira muito clara, sua força por tudo aquilo que passou, e todos nós sabemos. Então, é um profissional de tirar o chapéu e que merece os nossos aplausos e certamente vai conseguir atingir um objetivo que talvez muitos torciam para que isso não acontecesse.